Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou virar um inspetor de polícia de fronteira. Então, se liga aí, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, já dá um like aí, porque é vídeo toda terça e sexta, às três horas da tarde, no canal. Combinado? Eu vou no primeiro modo aqui, que é emprego dos sonhos. Beleza, como que a gente sai daqui? Deixa a porta aberta mesmo ou fecha? Dá pra fechar? Vamos fechar, né? Tem que ser educado. Ah, a voz do além, que fala com a gente, em vez de um carinha vir aqui receber a gente. Primeiro vai ao escritório e pegue a sua pasta de trabalho. Então vamos lá, pegar a pasta de trabalho. Beleza. Pastinha, uma lanterna aqui também, já a pasta de trabalho ao mesmo tempo. Beleza, abrimos a pastinha de trabalho. Controle de fonteira, manual de serviço, verificação de documentos. A gente tem que verificar o nome e o sobrenome, data de validade, número do passaporte, carimbo, Cor de fundos, tipo de veículo, peso do veículo, foto, número de registro, lista de carga, controle de dano. Não pode passar com pneu furado, nem janela quebrada, luzes, espelhos, para-choque ausente, carrossoria, defeituosa, luzes de cabine quebrada, detecção de contrabando. Então a cabine tem que ficar de olho na cabine, no exterior do veículo, nos pneus, para ver se não está levando nada no pneu. Ali um cigarro contrabandeado, drogas, provavelmente deve ter drogas, caixotes, barris, sacos e outros. Então tem mais coisinhas aí, obscuras, escondidas. A gente tem que ficar de olho. Então vamos lá, fora. Já tem gente lá, três carros esperando a gente. Onde é a alavanquinha aqui? Vem, meu filho, vem aí. Pode vir, pode vir. Ixi, de toquinha. Vamos ver aqui. Vamos ver os documentos. Pegou o documento aqui. Beleza, o nome é IES V6 Solokov. Está batendo aqui, bonitinho. Tipo do veículo, Saved. Peso máximo, 1,700. Beleza, bateu. Tá, nome, sobrenome. Ué, como que marca aqui? Não sei. Isso aí. Deixa eu falar com ele aqui mais. Vamos ver mais coisa aqui. Quero ver. Vamos ver o porta-mala aqui. Se tem alguma coisa. Não, está levando nada. Não tem nada. Ué, não dá para passar. Vou passar por aqui. Minha brasilha amarela. É isso? É uma brasilinha. Motor, não tem nada. Nada do suspeito, viu? Vamos ver os farolos. Vamos achar alguma coisa para negar o visto dele aqui. Está tudo em ordem. Não tem o que falar, não. Vamos lá. Inspeção cocoira aprovada. Pode passar, meu filho. Vai tomar multa. Vai sair com tudo aberto mesmo? Espera aí, moço. Não? Ah, fechou. Trada válida. Legal. Bom trabalho. Isso aí, ó. Ganhei 100 mangos. Vamos lá. Próximo. Pode vir. Vidros ok. Farol ok. Ou está quebrado? Esse está parecendo que está quebrado, hein? Documentos, por favor. Vamos ver. Erel orazakelvi. O quê? Beleza. Bateu. Placa do veículo. Ó, licença de entrada. Aqui eles falaram que precisa. Isso aqui é a placa do veículo. Vamos ver a placa. Crachá. Isso aí. Não, peraí. Tem coisa errada aqui, ó. Complicou. EBG. EBG. 89 FG. E aqui é FQ. Como? Ah, meu amigo. O que você está fazendo de errado aí? Vamos ver aqui a placa da... Não tem placa da frente. Relatório de inspeção. Uma luz quebrada. Um para-choque ausente. Vamos ver aqui. Ou tem para-choque? Não, tem para-choque, né? Eu pensei que não tem. Tem sim. Desculpa aí, moço. Estou anotando errado aqui. Agora, o número do registro não bateu. Não bateu. É FQ. Adulterado aqui. Vamos anotar aqui, ó. O número do registro está errado. Vamos abrir aqui. Nada no motor. Negado. Vai entrar, não. Pode voltar, vai. Fica nervosinho, não. Pronto. Isso aí. Meia volta e... Passa embora. Profissional inspetor competente. Caralho, o maluco é brabo. Próximo. Isso aí está suspeito, hein? Esse carro muito grande. Bastante droga cabe aí. Tem que ficar de olho, hein? Essa barbicha aí está bem suspeita, hein? Olha os documentos aí, por favor. Não adianta reclamar, não. Manda aqui. Procedimento padrão, viu? Porra. Nome, ok. Licença de entrada, ok. Data de nascimento. Vamos lá. Placa do carro, cidadão. Vamos ver aqui. Nada. O povo viaja, passa pela fronteira. Tranquilo. Não precisa de nada. Devia ter como rasgar esse banco aqui. É verdade. O que é? Está atrás de mim aí. Você não sabe nem eu. Fazendo meu trabalho, senhor. Pneu, ok. Vidros, ok. O que mais tem que olhar aqui? Vamos... Gostei desse cidadão, não. Carroceria, lâmpada da cabine quebrada, luzes, pneus furados, tipo de veículo. Compare o manual de serviço, sessão de veículo. Vamos ver aqui. Vamos nessa sessão de veículos aqui, vamos ver isso. E onde fica esse manual? Ah, dá para acender as luzes do... Do carro, vamos ver. Ah, as luzes funcionando, viu, senhor? Parabéns. Manutenção em dia. Pode ir, meu filho. Aprovado. Pode passar. Fala com Deus. Boa viagem. Até agora, tranquilo aqui, viu? É verdade. Tem hora de almoço, não? Vou processar essa empresa aqui, viu? Como? Só mais um. Último veículo aqui da fronteira. Está escurecendo, ó. Passamos o dia inteiro aqui sem comer. Muita conversa não, senhor. Tem que aqui é produção. Ok. E efeito Povic. Cor de fundos dos documentos. Tem cor de fundo? Vamos ver aqui. Aqui a gente tem que olhar. Verifique o tipo de papel de todos os documentos, exceto a permissão de entrada. Deve estar de acordo com o esquema específico do país encontrado no manual do serviço. Selecione cada fundo de papel pressionando o nome dos documentos. Complicou. Ah, tá. Então, o acara que estão aqui tem que ser verde. Não, não pode ir, não. Tem que esperar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Aqui o primeiro dia do trabalho. Eu não conheço direito. Vamos ver se calceu. Essa carroceria, hein? Ó, janela. Está querendo acelerar por quê? Janela quebrada, carroceria velha. Que merda, hein? Está acelerando ou tem coisa suspeita, viu? Escuro. Passou, esperou para passar a noite aqui, ó. Vamos ver se não tem nada debaixo do banco. Janela quebrada. Carroceria defeituosa. Aprovado. Já avisei que vai dar merda isso. Entendi. O nome do jogo é Com... Isso, o motorista deve ser barrado. Você saiu muito bem hoje, camarada. Não foi difícil, foi? O que eu fiz de errado? Descansar. Vamos à noite. Ninguém come nesse jogo aqui, não. Só descansa. Ó, teve uma verificação aqui, ó. Brincadeira, viu? Ah, tem uma plaquinha aqui, ó. O nome do cara é Herai. Ele vai querer passar aqui, ó. O número do registro parcial é 90. Ele esconde o contrabando no pneu. E o outro é Zavé de cor amarelo do veículo. E ele esconde o contrabando na cabine. Como que eu consigo ver as cabines? Ó, amarelo, hein? Ó lá, ó. Vamos ver de novo aqui, ó. A cor do veículo é amarelo e o veículo é amarelo ali, hein? Vamos lá. Pode vir, senhor. Pode vir. Se o seu nome for Zavé de ferrou. Às vezes, não. Por favor, saia do veículo. Documentos. Vamos ver. Aman Oxture. Deixa eu ver na minha colinha ali, que eu não lembro o nome do cara, não. Não, é Herai. Ó, aman. Bateu. Sobrenome, nome. Passaporte. Bateu o passaporte aqui. Ah, tem que pegar uma faquinha na mesa ali, ó. Ah, agora o nosso principal instrumento de trabalho. Vamos ver. Tem alguma coisa errada aqui no seu veículo. Opa. Aí, ó. Cigarros, contrabano, vindo do Paraguai com cigarrinho. Esse é o tal do Mula. Que vergonha, meu amigo. Tem mais coisa aqui? Ah, tinha que abrir mais aqui. Você está preso, em nome da lei. Isso aí. Vai mofar aí, viu? Vai mofar na cadeia. Que é isso que você merece, seu delinquente. Todo traficante é cagão, sem exceção. Próximo. Herai, nome do... Documentos, por favor. Nome batendo. O documento está ok. Pneu furado, meu senhor. Pneus furados, aí é demais, hein? Tem que trocar no próximo posto ali, tem que trocar, hein? É claro. Não tem nada aqui, não. Ué? A gente tem que ver, senhor. Tem que ficar atento. Não pode deixar as coisas passar, não. Tem que... Muita atenção aqui no trabalho, senhor. É verdade. Não, de você eu não vou bater, não. Peraí, deixa eu tirar antes que eu acerte ele sem querer. Quer dizer, às vezes não. Aprovado. Pode passar, senhor. Ah. Pode dar lembranças ao Batista de novo. Não sei quem é esse Batista. Ah, agora esse aí, hein? Esse aí tá carregado, hein? Ah, tá não. Não tem nada. Vamos ver aqui quanto tá pesando ali, ó. Três mil. Ah, rapaz. Até se tiver tudo certo, você vai voltar, hein? Tá muito folgado. Herai. Peraí, vamos lá. De novo, na nossa colinha. Herai. É esse aí mesmo, ó. É esse que a gente tava procurando. Saia do veículo, senhor. Saia do veículo. Você tá com a mesma roupa do outro cara que passou aqui, hein? Roubou dele? Não, nada a ver, irmão. Não? Vamos dar uma olhada aqui. Peso. Três mil. Cinco mil. Tá com três mil e trezentos. Ok. Vamos abrir aqui a carroceria. Vamos ver. Saúde o banquinho aqui pra subir, hein? Não tá dando pra ver, não. Nos pneus que ele costuma guardar as coisas, né? Placa batendo. Passaporte batendo. Falaram aqui que você esconde no pneu aqui as coisas. Ó, contrabando de álcool encontrado. Muito bonito, hein, senhor? Não interessa. Muito bonito. O que foi aqui? Um money? Não, trezentos reais. Não, 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 não. Semprar alimento. Olha, mais álcool. Eu acho que eu peguei o dinheiro do cara sem querer, hein? Vou acabar sendo preso. Ó, mais álcool. Armas agora? Meu filho. Tem que ser com machado aqui, esse aqui. Caralho, o maluco é brabo. É aqui, meu amigo. Você está preso. Tô cometendo erro nenhum, não. Senhor. Errado mesmo. Mais um. Olha lá. Aqui nessa cidade, todo mundo só usa a mesma roupa. Vai ficar aí, viu? Está olhando o quê? Pode levar o carro, viu? Guardinha. Limpe a zona de inspeção. É isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Comenta. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Curte esse vídeo. Beleza? Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto